Olá, a sexta turma do STJ substituiu a prisão do ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, por outras medidas cautelares. Ele foi acusado por lavagem de dinheiro, fraude em licitação, corrupção e também de fazer parte de organização criminosa. Os ministros consideraram que, apesar dos indícios do cometimento dos crimes, ele já deixou o cargo de governador há mais de um ano e, por isso, não há contemporaneidade entre os delitos apurados e a decretação da prisão. Teve decisão também sobre planos coletivos de saúde. Uma empresa processou uma operadora de planos que queria rescindir o contrato de forma unilateral e imotivada, deixando 203 funcionários sem cobertura. A operadora alegou que tem direito de fazer essa rescisão, por se tratar de plano coletivo. Mas os ministros destacaram que a saúde dos beneficiários deve sobrepor cláusulas contratuais e decidiu que os serviços devem ser mantidos para beneficiários que estejam internados ou em tratamento. E a quarta turma reconheceu ser possível flexibilizar a idade mínima exigida para quem deseja adotar uma criança. A lei prevê que a diferença entre adotante e adotado seja de, no mínimo, 16 anos. Mas chegou ao tribunal um caso em que um padrasto, 12 anos mais velho que a enteada, queria adotá-la. Os ministros entenderam que não havia nenhum prejuízo para a criança, até porque a mãe biológica estava de acordo com a adoção. Foi definido, então, que o processo volte para a primeira instância e que o pai biológico seja ouvido. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!